Hoje o nosso entrevistado sobre o tema ejaculação precoce é o meu queridíssimo doutor Cid Scarpa. Doutor Cid, seja muito bem-vindo ao Band Cidade. Já tivemos a oportunidade de nos encontrarmos em outras pautas que dizem respeito à questão da saúde. O senhor é um profissional reconhecido, colocar regional, nacional e internacionalmente diante um estudioso de tudo o que envolve a área. Não posso deixar também de externar a minha admiração ao senhor, à sua família e que prazer estar falando contigo agora. Seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Muito obrigado. Foi minha honra estar aqui. Doutor, vamos começar com esse tema que às vezes causa uma certa vergonha para quem assim passa por esse problema, vamos dizer, e explicar para todos aqueles que nos acompanham o que vem a ser de fato a ejaculação precoce e os fatores que causam. Bem, a ejaculação precoce é toda ejaculação prévia à penetração vaginal. Geralmente, ela se caracteriza por uma falta de controle do orgasmo por parte do homem. Ela pode ser primária, quer dizer, desde quando se iniciou a vida sexual, o homem tem esse padrão ejaculatório ou pode se secundar. Ele pode adquirir isso numa fase mais tardia da vida, por algum conflito, geralmente a nível matrimonial ou mesmo pressões outras, né? Da vida, tipo, profissional, financeira, o paciente pode desenvolver uma ejaculação precoce que ele não tinha. Doutor, até para aqueles que estão nos acompanhando, no dia a dia da sua rotina como profissional, quais são as principais dúvidas que esses pacientes que sofrem da ejaculação precoce costumam questionar o senhor no que diz respeito à medicação? Existem mitos no que envolve o tratamento natural, o tratamento químico? Bom, o tratamento que nós temos hoje tem o tratamento behaviorista, né? O tratamento comportamental em que o paciente, ele tenta treinar, ele tenta, ele mesmo, tentar demorar o período ejaculatório, né? Com penetrações partidas, né? Ele penetra um pouco, tira um pouco até ele treinar. A outra é o uso de medicamentos, geralmente são antidepressivos, inibidores da recaptação da serotonina, tipo floxetina, paroxetina, sertralina, duloxetina e mais recente a da poxetina que chegou no Brasil, que é a grande novidade no tratamento da evacuação precoce. Na oportunidade, você que acompanha a nossa programação pode estar enviando aqui a sua dúvida ao doutor Cid Scar para que possamos responder através do 99257-5153. Doutor, dentro do seu discurso, o senhor apontou as questões emocionais que envolvem, e citou aí a questão da depressão pós-pandemia, a gente ficou em uma sociedade muito imediatista, muito impaciente e muitos homens acabam continuando, vamos dizer assim, esse sofrimento diante dessa pressão emocional. Além dessas dicas, né? Além desse tratamento que o senhor pontuou, Outro recurso que tem se comentado muito é a questão de tratamento ou medicação, me corrija se eu pronunciar errado, off-label, o que é isso? Off-label são medicações que não foram testadas em testes clínicos, controlados, randomizados, triplo-duplo-cer, quer dizer, não seguiram a metodologia científica para ter a sua comprovação de eficácia. Então, é como se fosse assim, mais uma orientação, você pode usar, provavelmente mal nenhum vai fazer, mas ele não tem uma comprovação científica clara, um nível de evidência alto para que você possa, assim, indicar de primeira linha para o paciente, mais ou menos assim. Existe, doutor, uma idade ou um percentual, faixa etária, independente, para que essas complicações, você está assim, possam acontecer ou isso é perfeitamente capaz de acontecer com qualquer homem, dependendo do estado emocional dele? Não, você tem uma ejaculação precoce, qualquer homem pode. se ele estiver dentro de um contexto de grande estresse, pode acontecer. O que eu vou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, jovens, jovens geralmente, adolescentes, eles não têm um lugar para ter uma relação muito privada, então, às vezes, é dentro de um banheiro, dentro do quarto da menina, dentro do quarto do rapaz, então, eles têm que a primazia ser rápida, então, ele já vai adotando esse tipo de comportamento que pode ser integrado definitivamente no padrão ejaculatório dele. Então, isso acontece muito. A ejaculação primária, ela é muito comum, ela tende a melhorar a experiência que a sexualidade permite a você, você tendo relações, relacionamentos, bons relacionamentos, relacionamentos gratificantes, podem fazer com que você tenha uma performance ejaculatória mais adequada e que vai tanto trazer satisfação para o homem como para a parceira. Doutor, agora há pouco, recebi aqui no meu WhatsApp a participação de um amigo do meu ciclo de convivência que relatou essa questão e falou, pelo amor de Deus, não fala meu nome, mas tira essa dúvida para mim. Então, eu vou colocar duas pontuações para o senhor responder aos nossos telespectadores. O primeiro é a questão médica, a questão de saúde, da desmistificação dessa vergonha que muitos homens sentem e podem sofrer com isso, de querer buscar ajuda, de querer buscar o tratamento, para ter uma vida sexual mais saudável. Então, esse é o primeiro pedido como profissional. E a pergunta desse amigo que acabou de enviar via WhatsApp é a seguinte, se isso pode piorar, se isso começa ali na adolescência e à medida que vai ficando com uma idade mais avançada, isso pode piorar cada vez mais. Colocou ainda entre parênteses para mim, ficar cada vez mais precoce. Pode, pode piorar. Se você não tratar, esse padrão de ejaculação, ele pode piorar, ele pode ficar mais rápido, ele pode ser acompanhado de disfunção erétil. Por quê? A sua ejaculação é tão rápida que o pênis que o pênis não consegue ficar ereto bastante, o normal que ele ficaria. Então, você começa a ter uma fuga venosa do pênis por causa da ejaculação rápida que pode se tornar um padrão. E o paciente, além de ejacular rápido, ele também tem uma ereção muito breve. Então, isso pode acontecer. Eu tenho que lembrar aqui que a ejaculação precoce, ela, quando instalada, ela não tem cura. Não tem cura. Ela tem tratamento, principalmente se ela for secundária. Você trata, você melhora o padrão ejaculatório, mas você não fala em cura. Porque nós estamos falando do ciclo integrativo do corpo com a parte neurológica e a parte afetiva e psiquiátrica. Então, quando esse esquema, esse enredamento que deve ser muito bem concatenado, ele está desarrumado, ele não se cura mais. Você tem que adotar medicamentos, atitudes, tratamentos a nível psicogênico, psiquiátricos, terapia de casais, terapia de casal e o uso de medicamentos que estão disponíveis agora no nosso país. Está de tempo, Mayra. Ainda pode fazer mais uma perguntinha para o doutor? Pode. Doutor, diante também dessas pontuações, quando o senhor fala que se o homem não buscar esse tratamento, se o homem não buscar esse cuidado, pode piorar e que ele chega ali a uma forma tão rápida que ele não consegue mais ter o controle. Apesar da situação, foi mais uma pergunta do mesmo amigo que está aqui no WhatsApp comigo, isso tem algum risco de uma idade mais avançada acabar por alguns desses fatores, virar um câncer? não, não, não tem, não tem, assim, os estudos multicêndricos, né, que você tem no mundo todo, ainda não se evidenciou, eu fiz até ontem uma revisão da literatura, nenhum tipo de associação da disfunção ejaculatória com nenhum tipo de neoplasia maligna. Agora, você pode estar associada com uma coisa comum aqui em Porto Velho, né, ao uso de substâncias depressoras do sistema nervoso central, como maconha, né, eu percebo em jovens, jovens adolescentes mesmo, pessoas, assim, com 20 e poucos anos, de 12, 17 anos, que vêm no consultório e pelo padrão de conversa eu já percebo que ele é um usuário, né, e a queixa dele, ah, eu tô com ejaculação precoce, eu tô com disfunção erétil, como que pode um indivíduo de 18 anos ter isso, né? Não tem como, não tem como, só se ele tá usando alguma substância que dá a deprimir o sistema nervoso central dele. Nem a cocaína faz isso, mas a maconha faz, e a maconha, além disso, ela predispõe ao episódio esquizofrênico. Então, uma grande coisa que tem que se fazer os pais, ter muita atenção com seus filhos que estão na idade mais jovem, né, entrando na vida adulta, esse hábito, né, esse vício do consumo de maconha muito grave e reflete principalmente na vida integrativa do paciente e na vida sexual também, quando ela tá se iniciando, isso é muito grave. Pra gente encerrar, doutor, além das suas considerações finais, a nossa sociedade ela é muito machista, né, o homem tem que ser aquele cara que... Oi, tá me ouvindo, doutor? Oi, sou um teste? agora sim. Agora sim? Então, a gente vive uma sociedade muito machista, onde o homem gosta de dizer ali que fez uma noite mágica com cinco, seis, dez, quinze vezes que seja. E pra mulher, alguns tratamentos, a exemplo, é algo totalmente normal de ser conversado e pro homem é bem mais dificultoso. pra gente finalizar, além das suas considerações finais, como o homem deve conduzir esse incômodo, essa conversa, esse problema com a mulher que de certo na relação também é muito prejudicado? É, o que eu observo é que o homem ele não percebe que ele é um ejaculador precoce, quem percebe é geralmente a parceira, né, a parceira é que percebe. Então, ela, mas nem sempre ela tem coragem de reclamar. Quando ela reclama, ele também, às vezes, não tem a percepção de aceitar. Então, ele é esse embrólio. Mas eu acredito que o homem, né, ele deve ter a sensibilidade pra perceber que isso tá causando uma inadequação sexual pra ele, né, pra parceira, né, que ambos devem usufruir do prazer que o sexo promove, então, ele tem que procurar, ele tem que procurar assistência, porque sem tratamento piora. Doutor Cid Scarpa, muito obrigada pela sua participação, obrigada por esse profissionalismo que cada vez é digno de admiração a toda a sua equipe, a equipe do Hospital Central e conte sempre pra novos esclarecimentos com a equipe meridional afiliada à Band. muito obrigado e eu apenas acrescento mais é que as famílias tomem conta dos seus jovens, né, porque o consumo de maconha tá aumentando muito e o consumo de maconha traz alterações da vida sexual, sem dúvida. Mais uma vez, obrigada, ótima quarta e bom friozinho também pro senhor, doutor. Olha só, gente, o alerta, hein, doutor Cid Scarpa aí afirma que estudos comprovam que a ejaculação precoce para aqueles que estão fazendo o uso da maconha muito cedo é uma das justificativas. Vale pensar. tchau, tchau. Tchau, tchau.